Chega galera, tudo bem com vocês? Estão aqui hoje pra eu fazer o meu report, contar a história do que rolou no torneio regional ontem. É, foi ontem, então você tá vendo esse vídeo na segunda-feira. Foi ontem o torneio regional de Dark... Darkwing Blast em São Paulo, organizado pela Epic. E antes de eu fazer qualquer coisa, qualquer coisa, eu tenho que agradecer uma galera aqui. E eu vou fazer isso agora, tá? Primeiro eu vou agradecer, e cada um sabe o que fez, a maior parte é que me emprestou carta. Ou, de alguma forma, viabilizou essa história acontecer. Então, enfim, eu vou agradecer o Diadema, o Stênico, o João Carreira, o Guilherme, o mano que me emprestou a Banshee. Eu não sei seu nome, tamo junto. O Alan Barros, o Thor, o Eric e o outro mano que os três estavam disponíveis pra me emprestar, a Elfo. Tamo junto. O Cris, a D1, que é nosso time, inclusive segue a D1 no Instagram. E o grupo de WhatsApp movimentou bastante, discutindo bastante coisa pra gente chegar na decklist. O Judeu, que participou aqui e treinou comigo, a gente fez um treinozinho remote. Os nossos parceiros aqui do canal, todas as empresas que anunciam com a gente e que viabilizam isso, seja pra investir tempo treinando, seja pra investir grana em cartas, seja pra pagar transporte, translado, comer. Então, esses parceiros são muito importantes, muito obrigado, inclusive, na descrição você vai encontrar alguns. E fecha junto com esses nossos parceiros que eles realmente fazem coisas bacanas pra nós acontecerem. E, óbvio, vocês, é claro, também não seria possível a maior parte disso de vocês que estão aqui assistindo os vídeos, que deixam like, que estão inscritos, que colaram na live, que trocam ideia comigo, que trombaram comigo no evento, me cumprimentaram. Então, pô, feito isso, eu precisava agradecer essa galera toda, eu vou agora, então, pra gente poder contar essa história, eu vou desacelerar um pouquinho aqui, eu vou botar uma musiquinha mais de boa, ok? Eu vou fazer a transição na mão aqui, tá? Tá? E vamos mais devagar, vamos contar a história do que aconteceu, o que que eu ganhei no regional em São Paulo, tá? Pode ser claro, agora sim, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, de novo, descrição, vários links, inclusive, o cupom pra você comprar na Doe Shop no mês de janeiro, tá? Doe Shop, nossa parceira, e você pode fazer compra de cartas avulsas lá com 5% de desconto, usando o cupom do mês aqui, que é NOVO5. 5% de desconto pra você, e eles me dão a moralzona quando você usa, então, vai comprar a avulsa, considera comprar na Doe Shop com desconto, ok? Beleza, vamos lá. Regional, pra quem não tem ideia, de repente é do Master Duo ou algo assim, o torneio regional é o primeiro passo pras qualificatórias do mundial. Regional, você tem os regionais, em seguida, os regionais são abertos, qualquer um joga, daí você tem o nacional, o nacional é aberto, qualquer um joga, e são vários regionais do ano, em várias datas e cidades, enfim. O nacional é um só, e todos esses dois dão vaga pra você jogar o continental, ok? O continental você só joga se você tiver tido algum resultado interessante nesses eventos. Você não precisa ser na... não é... você não precisa ganhar, você não precisa... seja o que for, não é... você tem que ficar ali, às vezes, entre os 128, sabe? É... no nacional, coisa assim... é... e aí você garante a vaga pra jogar o continental, aí sim, só o campeão de cada continente vai jogar o mundial. Na verdade, não é bem assim, porque tem continentes que tem mais jogadores, eles levam mais jogadores, então, ah, os quatro, na Europa, por exemplo, são os quatro melhores, sabe assim? No Brasil, de fato, ou na América do Sul, no caso, de fato, é só o campeão que vai jogar o mundial. Eu nem sei se vai ter mundial esse ano, por conta do lockdown, tem alguns anos que não rola o mundial, não sei se esse ano vai ter, mas só pra você entender aí como é que funciona o esquema de torneio. Então, o regional ia acontecer, eu tô nessa aqui agora, 2023, já desde 2022 a gente voltou a jogar, enfim, eu tô jogando, jogando e cada vez acelerando mais o ritmo, e pra 2023 eu quero jogar bastante coisa, assim, eu quero... é... ter deck, quero me deslocar pra jogar, aqui em Piracicaba a gente tá fomentando a comunidade, a gente provavelmente vai passar a ter torneios semanais, então, quero jogar, e... e pra não... nada melhor, como começar firme jogando um torneio grande, inclusive enorme, o maior regional do Brasil, eu já ouvi diversos números, mas são mais de 230 inscritos, num regional, é... é muito grande, é muito grande, é... pro... pro Yu-Gi-Oh, claro, é... então, enfim, começar ali seria bacana, é... então essa preparação que a gente tá tendo pro regional já tá acontecendo há um tempinho, né, desde que eu viajei e saí de férias, fomos pros Estados Unidos, a nossa viajou de mel, é... nossa, não, né, nossa... é... que eu comprei carta, consegui pegar carta, dar uma melhorada, uma completada no deck e tal, enfim, desde lá, retornando, a gente vem com a preparação nas lives, a gente faz um mix aqui de Yu-Gi-Oh, TCG e Yu-Gi-Oh, Master Duel, né, mas sempre que a gente tá jogando Yu-Gi-Oh, TCG, praticamente o foco ali foi, é... treinar e se preparar pra esse evento, testando o decklist, é... é... jogando sério, jogando concentrado, porque, querendo ou não, eu acho que tem alguns pontos que são relevantes pro Yu-Gi-Oh competitivo, né, de fato, o acesso às cartas ali é relevante, a forma que você combina essas cartas, então, de fato, a decklist, é... eu acho mega relevante e prática, né, é... jogar mesmo, a sua habilidade ali na hora do jogo, né, então eu tava tentando, tipo assim, acesso às cartas, tava acontecendo, é... decklist é a parte que eu sempre me empiei mais, sempre me interesso mais, então dava pra gente providenciar, assim, ó, a forma de usar, o que eu precisava era a prática, fiquei muitos anos sem jogar, é... enfim, não jogo toda semana, não competitivamente, como em São Paulo, a galera em São Paulo, a galera em São Paulo hoje, se quiser, pode jogar três eventos por semana, tem três torneios por semana acontecendo em São Paulo, que é ótimo, é foda, é... só que quem tá fora desse eixo acaba, que fica um pouquinho pra trás ali nesse... né, então... eu precisava tentar correr atrás de prática, e nós vamos falar mais disso ao longo do vídeo, esse vídeo vai ser grande, tá, assiste almoçando, é... então beleza, essa preparação tava acontecendo, não sei o que, vamos, pá, 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 beleza, fizemos acontecer, em diversas frentes a gente fez acontecer, vamos, montamos no carro, é... eu e o Cris, que é daqui de Piracicaba, tem uma galera que conhece o Cris, é... e aí disponibilizamos, é... eu fui de carro, eu fui com o meu carro, e tem um aplicativo, não sei se você conhece, mas que você, você fala assim, pô, eu vou, tô indo pra São Paulo, tá, eu vou sair tal hora de tal lugar, e vou chegar tal hora em tal outro lugar, quem quer ir? Você abre lá no aplicativo, as pessoas vê, você coloca seu preço, as pessoas, beleza, gostei, vamos, então, é, pra custear, pra ajudar no custo dessa, pra ajudar na despesa dessa... dessa viagem, é... usamos dessa ferramenta, bora, vamos pra cima, ah... chegando no evento, o evento era num espaço que a gente já conhecia, um espaço absurdo, é, é... enfim, um espaço de qualidade de evento internacional, assim, pra um regional, que é um torneio, é... é... de classe baixa, no sentido, assim, é um torneio simples, sabe? É acima de vários tipos de eventos, mas ainda assim, é um torneio simples, né? E uma mega estrutura, a galera da Epic é absurda quanto a isso, é... então foi, foi muito bacana, foi bacana trombar vocês, trombar a galera, é... encontrar, encontrar gente que, é... começou na época que eu tava jogando, a gente jogava, agora tá todo mundo trabalhando no meio, né? Então, encontrar essa galera, ah... foi da hora, e aí a primeira coisa é que... as inscrições em eventos, é... oficiais da Konami, é... é assim, você basicamente compra produto, dependendo do evento, muda a quantidade de produtos que você compra, mas é isso, eu... você paga, no caso lá, foram 75 reais, que é o valor de 3 pacotinhos, 3 boosters, e você ganha 3 boosters, né? É... então você compra 3 boosters em inscrição, é sempre esse padrão, que eu acho ok, tá? Às vezes é caro, 75 reais é bastante dinheiro, mas você tem um produto ali, né? É... então show. E aí, opa, já tinha pago os 75 reais, peguei os meus 3 boosters, primeiro que, né? Tava esquecendo a saga pra conseguir as cartas emprestadas, nossa senhora! É... foi uma semana de WhatsApp estralando pra garantir que eu ia ter as cartas emprestadas, eu peguei, de novo, de toda essa lista que eu falei no começo, a... gente... do Brasil todo, daqui de Piracicaba, é... basicamente, assim, muita gente pra conseguir essas cartas... enfim, foi complexo, mas a gente conseguiu, e aí, beleza! Ah, não sei quem tá vindo de não sei aonde, vai me emprestar 3 cartas, não sei quem tá vindo, vai me emprestar outras 4, pô, cadê essa galera? Essa galera tá chegando! Essa galera perdeu a hora, quase que deu o enrosco, e aí, pra escrever a decklist, garantir que essas cartas vão chegar, enfim, deu tudo certo, e aí, quando eu entreguei a decklist, peguei esses 3 boosters, eu falei, mano, isso aí já tá até um macetinho, tá? É... eu, pessoalmente, eu faço isso, tá? Eu vendo a minha premiação, né? Então, paguei 75, peguei os 3 boosters, eu vendo esses boosters, tem gente que quer, tem gente que se interessa, tem gente que pode comprar e gosta de abrir booster, eu fui, procurei, procurei, eu vendi os meus 3 pacotinhos, inclusive, vendi por 55 reais, você vende mais barato, né? É, você dá uma oportunidade ali, vendi, e aí, eu... eu sempre faço isso, não é a primeira vez, no UICS eu fiz isso, aqui eu fiz de novo, eu falei, ó, eu te vendo, e você escolhe, eu posso ficar aqui, pra ver o que vai sair, ou eu posso ir embora, né? Caralho, porradão aí, filho, bateram aí, não sei se você ouviu, mas eu posso ficar aqui, ou eu posso ir embora, né? Não foi nada aqui em casa, é um prédio, alguém tá reformando alguma coisa. É, mas posso ir e ficar aqui, ou ir embora, ok? Me distraí, perdão. Se eu ficar aqui, e você não tirar nada, você vai ver a minha cara de potencial alívio, né? Agora, se você tirar alguma coisa, você vai ter o prazer de ver a minha cara murchar um pouquinho, né? Da oportunidade que eu perdi. Mas, enfim, eu realmente, eu prefiro ver a pessoa, ou, se eu for ver, né? Ver a pessoa, tirar 500 reais em card, e ter os meus 55 reais, que eu usei pra almoçar, e, enfim, comer no dia lá, abater as despesas, do que eu abrir e não tirar nada, e ficar triste sem nada. Então, eu prefiro garantir ali. Aí ele falou, ah, fica aí, dito e feito. Saiu o Magnamute, tá? Magnamute, pra quem não sabe, uma carta de 150 reais. Tá tudo bem, 0 a 0, fiquei, beleza, eu tinha os meus 55 reais, e eu garanti o almoço. Top! Então, foi a primeira coisa que aconteceu. E aí, beleza, começaram o... Começou o evento, começaram as rodadas, e eu vou até fazer diferente, eu não tinha me planejado pra isso, não. Eu vou abrir aqui rapidinho, me dá um segundo. Vamos pro... Né? Começou o regional. O regional seriam oito rodadas. Tá, o DB fez barulho. Oito rodadas, e meio que pra ganhar, você vai ter que ganhar as oito. Mas... Pra ter um bom resultado, pra topar, pra ficar entre os melhores ali, você só pode perder uma, e perder duas. É muito honroso, assim, no caso ali, vencer duas, perder duas, é... Muito, muito honroso, né? Eu não tava lá pra ganhar, eu sei das limitações que eu tenho, em diversas frentes, e eu não tava lá pra ganhar, eu tava lá pra fazer o melhor resultado. Apesar de eu estar com o melhor deck do jogo. Eu, basicamente, nós vamos ver essa lista, né? Mas eu, basicamente, tive acesso a qualquer carta que eu quisesse, graças a essa galera. É... Eu tava com o melhor deck do jogo, eu definitivamente não era o melhor player na sala, né? Eu queria ter o melhor resultado possível, sei lá. Fazer uns... Uns três derrotas, seria o sonho, algo próximo disso, enfim. É... Mas não muito expectativa. E aí, na primeira rodada, os meninos me convidaram pra jogar na transmissão, e eu joguei contra um Crystal Beast na transmissão. Cadê aqui? Aquele cavalinho? Cadê o cavalinho? Pau! Ah... E foi engraçado, é... Porque, enfim... É... Foi... Foi surpreendente de alguma forma, né? É... Esse jogo tem gravado na transmissão, a gente vai provavelmente assistir em live em algum momento, mas... Eu não sabia que era o Crystal Beast, eu ganhei no dado, comecei a jogar, é... E... Fiz ali uma sharing, no caso, né? As cartas do meu deck, jogam coisas pro cemitério, e fazem coisas, interagem ali. E aí, eu tomei o Dimensional Shifter, né? O Shifter todo mundo conhece. Tomei o Shifter, e o Shifter é muito, muito forte. É... Contra o meu deck, ponto. E aí, você... Beleza, você espera tomar. É... Como o meu deck é o mais forte, consequentemente é o mais visado, você espera ser alvo, né? Você tem um alvo nas costas. Então, beleza, tomei o Shifter, fiz a jogadinha, resposta pro Shifter, só que o Crystal Beast não... É... Não só usa o Shifter, como ele acessa também uma cartinha que é a Necro Valley, que é bem forte contra o nosso deck, e ele responde muito bem, a nossa resposta é fazer um Baguska, e esse deck, na mecânica, responde muito bem ao Baguska. Então, isso aconteceu nos dois jogos, é... E eu só perdi a primeira rodada. Tristeza. Foi ali... É... Esse deck, ele existe pra vencer o meu. Então, nada muito surpreendente perder essa match, mas perder na primeira rodada é sempre muito duro, porque ganhar, não que eu tivesse expectativa, mas eu já não tinha chance. Pra fazer o 7-1, eu tinha que ganhar todas. E eu já tava perto do X2, né? Então... Desafiador, desafiador. Mas, beleza. Vamos pra cima, vamos jogar, né? Na segunda rodada, é... Eu joguei contra o Maninho muito firmeza, e ele estava de... Brenda de Déspia, Brenda de Déspia, foi a minha segunda rodada. E aqui, eu... Foi interessante, eu ganhei no Dado de novo, e mano, eu explodi esse primeiro game, e é isso que o deck faz, né? É... Blalalalalala, ganhamos o game 1, beleza. No jogo 2, ele começou, e... Ele começou a jogar, e, enfim, rolou uma coisa, tanto nesse jogo 2, quanto no jogo 3, que foi depois comentando com o Eric, que ele me falou o quão improvável era acontecer isso, porque basicamente, é... ele começou, foi jogar, e... vai fazendo ali, o Déspia, não sei o que, busca a Brenda de Fusion, pum, faz o Albion, né? E o Albion, quando isso acontece, ele dá a Brenda de Fusion, cai as cartas, indo no Albion, e o Albion fala efeito. E a gente usa o Kelbeck, né? O Kelbeck, ele, além de ter outras funções, é uma Hand Trap, que quando o oponente joga a carta da mão do deck, pro cemitério, eu posso, ele entra em Special Summon, voltando, um bicho em Special Summon do oponente, pra mão. No caso, eu fiz no Albion, pra voltar, você tira fusão, então ele já não faz Mirror Jade e tal, você dá uma bela atrasada nele, e fazer esse Kelbeck. Só que o que aconteceu foi eu tomar esse amiguinho aqui, eu acho que ele chama Despia, ele não chama Despia, Branded, Branded, cadê? Meu Deus, ok. Ele provavelmente cita Albaz. É um passarinho, mano. Sabe o passarinho? Esse passarinho aqui, esse passarinho aqui diz que quando, o seu oponente ativa o efeito, que você controla, ativa o efeito, enquanto você controla uma fusão que cita Albaz, você descarta e nega o efeito. E foi isso, eu dei o Kelbeck, tomei esse Mercurier. E esse Mercurier, ele não foi buscado, nem nada assim. E é uma cópia que vai no deck, sabe? Justamente pra você buscar, você remove, ele faz coisa e tal. Eu tomei esse Mercurier. E no outro jogo, peraí cachorrinho, eu tomei a mesma coisa. Eu abri bricado, a minha mão veio bem ruim, mas dava pra jogar, tipo, tinha uma Ravnis, tinha esse Kelbeck, eu passei com o bicho passado, bicho setado, dava pra jogar, né? O deck é bom, vamos jogar. Só que eu tomei a mesma combinação, que eventualmente ele chegou na Banda de Fusão, com o Mercurier descartando. E aí, nas duas situações, ele fez 18 fusões, e bateu 70 mil. Essa partida dava pra eu ter jogado melhor, mas poderia ter mudado o resultado do dia todo, todo, eu ter jogado melhor alguma dessas partidas, acho que a segunda, a primeira que ele venceu, né? Poderia ter mudado toda a história, mas, enfim, acho que dava pra eu ter jogado um pouquinho melhor aqui. Mas acabei perdendo de novo, na segunda rodada, perdi do Branded, e aqui, amargor, ok? Aqui foi tristeza, porque aí o sonho já tinha acabado, de qualquer resultado muito legal, só na segunda rodada. Aí eu falei com os moleque, falei, pô, vou jogar, né? Vou jogar. Inclusive o Eric falou, cara, joga até você jogar uma Mirror, né? Pra você pelo menos jogar Mirror e ver. E terceira rodada, dito e feito, jogamos uma Mirror na terceira rodada. X o full contra X o full. De novo, vou mostrar minha lista depois. Jogamos uma Mirror na terceira rodada. E aqui, cara, a minha leitura do jogo, ali no fim, foi, mano, Yu-Gi-Oh, pô. Alguém tem que ganhar, sabe? Eu sinceramente não sei, meu pop-it é que todos os jogos aqui provavelmente dava pra eu ter jogado melhor, tá? Justamente por falta de prática minha e tal, por mais que a gente jogou online, pegar as cartas na mão, olhar na bolota do outro, é diferente, né? Eu assumo que devia dar pra eu jogar melhor em todas as partidas, mas eu não consigo apontar nada muito absurdo aqui. Logo depois, eu não consegui apontar nada muito absurdo nessa partida. Eu ganhei no dado, aí eu explodi ele game 1, foi isso? Calma lá. De quem ele ganhou no dado? Ele ganhou no dado, exato. Ele ganhou no dado, fez o game 1, a mesa, eu não consegui quebrar, eu joguei o game 2, eu fiz a mesa, ele não conseguiu quebrar, ele jogou o game 3, fez a mesa, eu não consegui quebrar. Alguém tem que ganhar, sabe? Pô, eu nem muito a culpa no dado, porque essa match não é assim, né? Enfim, eu acho que até jogar o gol em second na Mirror, o gol em second é bem forte, tem algumas ferramentas que fazem ficar bem forte o gol em second, mas beleza, sei lá. E aí, enfim, independente do que eu vou dizer depois dessa rodada aqui, o sonho tinha acabado, pô. Eu tinha perdido 3 rodadas, eu joguei 3 rodadas, eu perdi 3 rodadas, eu não tive coragem nem de ir lá, aí eu decidi que eu ia dropar, que eu não ia mais jogar, eu falei, pô, vou almoçar em paz, vou fazer alguma outra coisa, vou gravar alguma coisa, não sei, a gente tinha decidido que o sonho já tinha derretido, e aí, comentei com os moleque, fui almoçar, triste, vou pegar meus 50 contos, vou almoçar, inclusive o evento era um lugar que eu morava do ladinho, é um quarteirão, então eu conhecia tudo ali, falei, vou aproveitar, é almoçar onde eu costumava almoçar e tal, sei lá, depois eu vejo o que eu faço, só saí. Aí, cara, depois, eu comentei com o Eric uma jogada que aconteceu, eu falei, mano, isso é muito forte, eu não sabia que isso existe, e é muito forte, ele falou, mano, eu acho que não é assim não, aí eu falei, mano, é cara, eu li a carta, depois você lê lá, e a gente vê, a gente tava começando rodada e tal, falei, mano, depois você lê lá e a gente vê, e o que aconteceu nesse jogo, né, de novo, o meu oponente, inclusive, 100%, zero a zero, aconteceu, ele começou, aí eu joguei o jogo começando, ele começou o jogo dele, nas duas vezes que ele começou, ele fez, é, Dweller, né, com Sprint, ele passou basicamente, Dweller, Sprint, com Calus, assim, umas coisas parecidas com isso, é, inclusive, num dos jogos eu até, tentei contestar, no outro, simplesmente não deu, né, é, e qual é o lance, o que que acontece aqui, é, né, o Dweller, já por si só, é muito forte na match, que você desliga todo o cemitério, do deck do oponente, né, então isso já é forte o suficiente, e aí sobra um Dweller, com o material, e o Sprint, olhando pra ele, que você usou lá, no meio da jogada, o Sprint, ele tem um efeito, que quando um bicho entra no campo, ah, você pode tirar uma matéria, de um bicho YZ, que você controla, pra voltar aquele bicho pra mão, ah, e o que que rolava, ele, passava de Dweller e Sprint, começo do turno, efeito do Dweller, já tava ruim, e o primeiro bicho que entrava, ele é efeito do Sprint, tirava, normalmente era um Reno Heart, que tava por baixo do Dweller, que sobrava embaixo do Dweller, tirava o Reno Heart, né, pra fazer o Sprint, e meu bicho voltava, e aí, efeito Reno Heart, né, aí eu, mano, fui ler, né, eu falei, mano, mas, o Sprint tira por efeito, né, o bicho sai por baixo, porque eles tem que cair por efeito de carta, no cemitério, o bicho que sai de baixo, sai por efeito, ele é, mano, ler, e eu li a carta, falei, meu Deus, isso é muito forte, eu não sabia disso, caramba, devolvi a carta, pá, jogamos dois jogos assim, e basicamente, você toma o Dweller, desliga seu cemitério, e aí o Reno Heart, descarta uma carta, entra o Special, aquilo que descartou vai fazer efeito, então normalmente faz uma fusão, o Reno Heart joga outra coisa, faz outra fusão, você tomou do Dweller, duas fusões, só nisso aí, sabe, e um, um bounce, né, tira uma coisa do campo, só nisso aí, meu Deus, isso é muito forte, isso é inquebrável, uau, sabe, GG, mano, é, e aí o Eric leu, falou, mano, não é assim não, velho, não funciona assim não, e qual que é o lance, né, eu li aqui, entendi errado, então lá a gente tava acordado, não tem nada demais, né, mas o Sprite diz aqui, ó, se o monstro é Special Summa, enquanto essa carta tá no campo, dois pontos, você pode tirar uma Téria de um X e Pão Z que você controla, então seleciona o monstro no campo, ponto e vírgula, retorne pra mão, eu não sei o que que eu li errado, como eu li errado, eu não sei se esse ponto e vírgula me parecia um dois pontos, eu não sei se esse dois pontos aqui me confundiu, eu não vou aprofundar nisso, tá, é, mas enfim, porque depois do dois pontos vem aqui a parte de tirar, sabe, eu não sei o que que me confundiu, mas eu li, e realmente entendi que isso aqui saía por efeito, e, e não é o caso, então acontece que a gente jogou errado ali, e isso teve muita relevância, não sei o que teria sido do jogo, se isso tivesse funcionado da forma correta, fato foi que eu perdi as três rodadas, fiquei triste, fui embora, fui almoçar, e voltaria pra jogar os eventos paralelos, a decisão que eu tomei foi que, tipo, mano, esse evento aqui acabou pra mim, 0-3, eu tô fora, pô, vou jogar os eventos paralelos, né, e teriam três eventos paralelos, os eventos paralelos são literalmente o que o nome diz, né, eventos que acontecem enquanto tá acontecendo o principal, que justamente, tipo assim, ah, perdi a hora, não acordei, vou lá pra jogar os eventos paralelos, começa mais tarde, ah, não me sinto preparado pra jogar o evento grande, eu vou lá pra jogar os eventos paralelos, joguei o evento grande, já tô fora, vou jogar os eventos paralelos, sabe, já matematicamente eu fui eliminado, que era o meu caso, vou jogar os eventos paralelos pra tentar ter um resultado, pra tentar ter uma premiação, e foi o que eu decidi, e teriam três eventos paralelos, o primeiro, ah, Speed Duel, né, que é ali o formato equivalente ao Duel Links, que a gente tem no jogo físico, teria isso, eu não tenho o deck de Speed Duel, então, não faz sentido pra mim, aí teria o Edson, o Edson, é como o Gold Control, né, são formatos antigos, as regras do Edson, inclusive, acho que era 2010, 2011, não tenho certeza, então, as regras, as cartas que tinham disponíveis, a banlist daquela época, pra jogar, isso é legal, eu não tinha o deck, me ofereceram deck pra emprestar, só que eu falei, não, mano, eu vou jogar o Win a Match, o Win a Match é o Standard, né, exatamente o formato que existe aí, joga o mata-mata valendo um playmatch, então, beleza, vamos lá jogar, eu fui almoçar, voltei às 14 horas, pra jogar esse evento, bora, mais 25 contos, mais um booster, esse booster eu não vendi, spoiler, eu abri, não saiu nada, nada, mas beleza, vamos jogar, e na primeira rodada, eu peguei um sprite, eu peguei um sprite, na primeira rodada, esse jogo, aqui, os planetas, se alinharam, de uma maneira absurda, inclusive, um salve, pra todo mundo que jogou contra mim, sempre, na história, tamo junto, pegamos um sprite, na primeira rodada, e de novo, os planetas, se alinharam absurdamente, a mão do moleque, veio horrorosa, F total, a minha mão, veio absurda, eu dei instant fusion, o primeiro game, eu fiz uma jogada, tomei uma handtrap, fiz outra jogada, tomei outra handtrap, tome instant fusion, sabe, então, tava na mão, aí no game 2, ele comprou, a sanctum, a foice, e a trap trick, todas as cartas ali, meio que, qualquer uma tá na mão, as outras tão tudo meio mortas, então assim, deu tudo errado pra ele, e eu acabei ganhando, essa primeira, eliminatória, do, 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 do win a match, né, do mata-mata, na segunda rodada, eu peguei, outro sprite, inclusive ali, a galera era, tudo amigo, outro sprite, e esse jogo, foi um jogo, mais maluco do dia, tá, talvez esse tenha sido mais, mas, aqui cara, eu perdi o game 1, e meio que, acho que eu não colocaria, eu perdi, sei lá, o jogo aconteceu, eu perdi, eu me lei, eu ativei os meus, eu comecei ganhando dado, aí ativei ix, isso, eu já sabia que era sprite, né, porque a gente jogou um do lado do outro, então eu já sabia, contra quem eu poderia milar as coisas ou não, é, e aí eu ativei, me lei, das minhas 5 cartas, não caiu, nada muito útil, caiu uns shufflers, umas coisas assim, mas nada que me fizesse combar, das 5 cartas dele, caiu, é, o, como é que chama lá, o beaver, gente, o beaver é o rato, mas é o nimble, né, caiu o nimble angler, caiu o nimble angler, que fez os dois beaver pra ele, sabe, e não tem muito como tirar, não tem muito como fazer, nada muito bom, então foi rolando uma sequência de coisas ali, que foi me desestabilizando, é, e eu perdi esse game, eu não acho que, que eu tenha errado nada nesse game 1, eu só já tava denunciando que eu tava desestabilizado, eu ficava tentando fazer beastial, é, inclusive, desculpa, meu mano, não foi por mal, é, o cara não tinha bicho no campo, e eu querendo dar beastial, ele falava, mano, eu não tenho bicho, aí eu fazia de novo, ele falou, bota, eu não tenho bicho, você não pode, essa vez ele foi, ah, me falando, é, enfim, então eu já tava meio assim, e aí eu perdi esse game 1, eu fiquei completamente desestabilizado, e aí, cara, eu fui, fiz o side, papapapá, fiz o side, corta o deck, corta o deck, a partir do momento que ele já cortou o deck, você demonstra, você não pode mais mexer, né, no deck, o deck já tá com o side feito, e aí eu falei, quem começa? Eu perguntei pra ele, quem começa? Aí ele falou, mano, você que perdeu, você que escolhe, né, e aí, bum, eu derreti, minha cabeça parou, eu realmente, eu tinha feito side, pra não começar, né, e eu que escolheria, e obviamente, escolher começar é muito melhor, 300 por hora, minha cabeça, mano, e agora? Eu falo pra ele começar? O que que eu faço? E agora, né, eu jogo do jeito que eu montei o meu deck, acabei chegando a decisão, que mesmo com o deck montado errado, começar ainda assim seria melhor, eu poderia ser punido, e comprar algo, go in second, mas matematicamente, talvez eu nunca visse essas cartas, eu falei, mano, eu vou começar, é, eu comprei, o side, eu comprei as coisas go in second, só que, eu consegui jogar, fiz um turno 1, beleza, acho que não foi nada muito insano, mas passei um turno 1, aí ele jogou, não fez nada muito insano, e aí a carta do side foi útil, sabe, eu tava, era uma Dark Hover No More que eu fiz, e, e, e foi bom, é, então, ali acabou que, e eu, honestamente, desestabilizado que eu tava, é, sabe quando o lutador toma uma, pum, e fica meio bobo, e fica só meio lutando num automático, foi isso, eu joguei esse jogo, zonzo, do game 1, e eu não sei dizer como eu ganhei, eu não sei, o que que aconteceu, eu ganhei esse jogo, tá, eu não sei se ele vacilou também, é, eu não sei se o meu deck me carregou, o dele deu uma abandonada, eu não sei, eu ganhei esse jogo, e aí a gente entrou no jogo 3, daí o lutador já deu uma melhorada no segundo round, sentou, tomou um ar, fez um gelo, voltou inteirão no terceiro round, foi isso que aconteceu, e aí a gente voltou, voltou inteirão, e aí beleza, eu ganhei o terceiro jogo, inclusive, é, teve até uma jogadinha ali, ah, com uma Infinity Impermanence, que eu acho que foi uma decisão bem acertadinha minha, basicamente ele ativou uma spell, numa zona da Impermanence, e eu tinha, ah, eu podia só negar, e é a coisa mais gostosa do mundo, né, você nega um bicho, pra negar uma spell, ah, só que eu consegui calcular, e enxergar ali, que não era a melhor decisão, e de fato, deixei isso passar, perdi carta, não sei o que, perdi a oportunidade, isso aqui ali na frente, a Impermanence foi mais impactante, e aí eu ganhei o jogo ali, então, foi um jogo interessante, ah, terceira rodada, aqui no, no Mata Mata, eu peguei, outro, Branded, tinha muito Sprite no evento, tinha muito Branded, e muito Tiara Exiso, né, e aí eu peguei, outro Branded aqui, esse Branded, eu tô até com o negocinho, que eu marquei os pontos de vida aqui, mas cara, esse Branded, mano, a partir daqui, o deck, ele, ah, eu lembro desse jogo, esse Branded, é, foi esse jogo, eu acho, foi esse jogo, eu confesso que eu não lembro, se nesse Mata Mata, eu joguei 5 ou 4 rodadas, faz sentido ser 4, no meu papelzinho, não tem nada anotado aqui, deixa eu confirmar, aqui, é, de fato, foram 4, foi esse Branded aqui, é, e esse jogo, eu perdi, eu sei que ficou, é, eu perdi o Game 1, eu perdi o Game 1, pra esse Branded, eu perdi o Game 1, é estranha essa informação, mas eu acho que foi o caso, é, é, eu perdi o Game 1, foi, eu perdi o Game 1, e no Game 2, acabou o tempo da rodada, onde eu tava com mais ponto de vida, então, consequentemente, eu ganhei o Game 2, ah, e como era um Mata Mata, porque, nas rodadas normais, se fosse nesse jogo aqui, por exemplo, a gente teria sido um empate, cada um fica com ponto, é horroroso, aqui, como era Mata Mata, não pode ninguém empatar, então, entra um sistema que era antigo, a gente jogou o Game 3, quatro turnos, cada um, com dois turnos, e cara, foi uma delícia, é, foi muito alívio, eu falei, mano, a gente vai ter quatro turnos, dependente do que acontecer, quatro turnos, porque, é, é, rola, nessa match aqui, né, o, o Masquerade, é muito forte, né, o Masquerade, ele pune muito em dano e tal, só que, mano, eu vou ter quatro turnos, tá de boa, eu posso tomar uns danos do Masquerade, e continuar jogando, e zerar a vida dele, sei lá, né, então, realmente, foi um alívio, e isso fez muita diferença, assim, é, foi até tranquilo esse Game 3, ganhar esse Game 3, foi de boa, super controlado, é, então, GG aqui, e, aí, eu joguei a final, do, do Win a Match, ah, e, jogamos, versus, um Sword Soul, mano, que moleque firmeza, tá, o moleque que jogou, o, o moleque do Sword Soul, é, muito firmeza, foi, foi um jogo muito divertido, muito leve, sabe, ah, só que, enfim, eu, querendo ou não, hoje em dia, eu sei jogar com o Sword Soul, eu sei jogar contra o Sword Soul, eu tava com o melhor deck do formato, o Sword Soul, é um deck que tem interações muito boas, versus o Tiara e Shizu, tá, ah, mas ali, o deck, blá, explodiu, e, eu acabei ganhando ali, sem muita dificuldade, é, essa final aqui, do Win a Match, então, ah, resultado do dia, eu fui humilhado, nesse evento, e eu acho, ao meu ver, acabei me recuperando, nesse evento aqui, saí com uma vitória, saí com um ânimo, mais elevado, premiação, né, infelizmente, esse tipo de evento aqui, ele é meio triste, quem faz o 6-2, que é um resultado muito, muito bom, não ganha premiação, aqui, eu ainda ganhei alguma premiação, então, é, sei lá, né, é um Play Match, a premiação é um Play Match, ele tá longe, eu não vou lá buscar, vai tá na Thumb, provavelmente, é um Play Match, eu ganhei aqui, mais uns boosterzinhos, enfim, que não viraram nada, ah, mas foi bem, bem legal, ter ganho esse evento aqui, né, foi um alívio, pra compensar aqui, certo, é, então, é, foi o evento aqui, eu, pra completar só o dia, foi muito legal ver, diversos amigos, eu, inclusive, trombei o Renan Sparrow, que é meu amigo, trombei o Thiago Seixas, do Diário Plane Out, a gente nunca tinha se visto pessoalmente, mas já tinha trocado ideia, por conta do lore e tal, foi bem legal encontrar esse povo todo, ah, e aí, vamos falar um pouquinho, então, do meu deck, do deck que eu joguei, é um Tiarex, ok, talvez não te interesse tanto, ah, o deck profile, mas, é, eu acho que tem conceitos aqui, que você pode levar, pra qualquer deck, ou qualquer evento que você vai jogar, primeiro, que esse deck aqui, ele foi, foi muito difícil montar essa lista, primeiro que, por um motivo, menos mal, e outro, enfim, é, porque, conforme eu ia conseguindo as cartas, eu tinha que adaptar a lista, então, uma das primeiras coisas que eu consegui, foram os campos, é, e os, com os seus campos, e eu tava acostumado a jogar assim, os campos, muda muito a lista, muito a lista, é, então, conforme eu consegui os campos, é, vamos arrumar, giro o planeta, e vamos, ok, ajustar aqui, beleza, então, eu consegui agora, os zombie worlds, com duas banxies, na realidade, isso foi até outro ponto, é, arruma tudo, porque, mexe o side, muda o padrão, de assim, ah, e vice-versa, né, mexe o main, tem que arrumar o side, mexe o side, tem que arrumar o main, porque é uma coisa muito importante, se eu vou fazer um vídeo, são os padrões de side, que é, por exemplo, ah, no meu deck, isso aqui, quando eu tô jogando o segundo, não é bom, certo, então, eu tenho que tirar isso, quando eu tô jogando o segundo, então, necessariamente, tem que ter uma carta aqui, pra eu colocar, pra quando eu for jogar, segundo, e entra no lugar, ah, pô, se eu for jogar segundo, é, no tiara, essas quatro cartas, são muito boas, ok, eu quero usar essas quatro cartas aqui, pra jogar segundo, versus o tiara, então, o meu deck, ele tem que ter quatro cartas, pra tirar, quando eu jogo segunda, então, muda a deck list, baseado nessas coisinhas, assim, então, conforme eu ia conseguindo, carta emprestada, ia mudando a lista, toda, 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 essa lista teve, um milhão de versões, ah, e, é, o deck é realmente, difícil, assim, você tem que tomar, diversas decisões, pra montar esse deck, o que foi muito gostoso, foi, o, o, como é que se diz, o, o caminho, viver, todas essas decisões, assim, me fugiu, o, o termo, é, foi muito legal, o processo, foi muito legal, é, a parte que eu mais gosto, né, ah, então, nossa, como eu quebrei cabeça, aqui, nessa lista, e, é, é, uma das coisas que eu queria, com esse deck, era me manter em 40 cartas, é um padrão, de repente, usar mais de 40 cartas, nesse deck, mas, eu, certo ou não, não vou dizer, se é certo ou não, a minha decisão, é, eu não gosto, de jogar com mais de 40 cartas, porque você vai mudando, a matemática do seu deck, né, você vai reduzindo, as chances de comprar, as coisas que você quer, e tal, ah, então, eu, não queria usar mais de 40 cartas, o que me fez, mudar algumas coisas na lista, por exemplo, eu não estou usando, o, 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 é melhor que nenhuma das cartas do deck aqui, ah, e eu não jogaria com mais de 40 cartas usando ele, a única coisa que daria pra pensar, pra tirar do deck, pra colocar alguma coisa, são os Ix, talvez os Aguidos, reduzir a quantidade de Aguido, só que se eu for reduzir a quantidade de Ix, para colocar o Orange Light, o Orange Light fica pior, que basicamente o Orange Light é uma carta que você descarta ele, mas uma fada, todos os Ix são, e ele nega e destrói qualquer coisa, praticamente, monstro, né, é muito, muito forte, só que ele só é, online, ele só é útil, você só usa ele, se ele tiver do lado do Ix, então, matematicamente, existe a chance, de você comprar, o Orange Light, sem poder usar ele, ah, e conforme você aumenta a quantidade do deck, vai pra 41, ou reduz as suas fadas, as chances disso acontecer, são muito grandes, e eu não ia tolerar essa frustração, de ver uma carta que eu não posso usar, então eu falei, eu abro mão do poder que ele tem, pra ter paz de espírito, e não ter a chance disso acontecer, por exemplo, ah, outra coisa, foram aqui as TTTs, que eu arrumei no finalzinho aqui, ah, e que acabaram meio que entrar no lugar, do, do Orange Light, né, tá, eu tava jogando com dois Saronir, e o Orange Light, só que aí, as TTTs, eu, cheguei à conclusão que elas, né, e não fui nenhum gênio fazendo isso, são muito fortes, muito fortes, e elas foram muito fortes, cara, ó, eu fiz TTT, nesse jogo aqui, não adiantou muito, eu vi a mão, tirei uma carta, tinha carta melhor pra ter tirado, é, mas meio que não ia fazer muito milagre, ah, cara, aonde mais eu fiz TTT, eu fiz TTT, nesse jogo aqui, e foi absurdo, eu fiz TTT no Sword Soul, absurda, dois, nos dois games versus Sword Soul, eu tive a TTT, é, eu fiz TTT nesse Branded, o cara me passou com um dragão, tomou TTT, é, tomou TTT? Não, não tomou, não tomou, perdão, absurda, absurda, foi muito boa TTT, é que eu só consegui duas, é, se eu conseguisse três, usava duas no main, a terceira no side, inclusive, uma das coisas que também me fez mudar bastante a lista, ah, foi que saiu a lista do Cotton de Sidney, e ele realmente, ele tava, a lista tá bastante parecida, muda algumas coisas, porque ele tava jogando com 43 cartas, isso muda bastante coisa, mas, o conceito é o mesmo, é, a minha opinião, né, é o que seria da lista dele, se ele estivesse usando 40 cartas, é, sei lá, ou, eu tentei fazer isso, né, ah, mas enfim, ele usa duas, 83 no main, a terceira no side, pros jogos que ele começa, se eu tivesse a terceira, eu teria dado um jeito de fazer isso, mas tem muito da lista do Cotton aqui, que saiu meio na véspera, ah, enfim, vou comentar coisas aqui, que eu acho que são relevantes, primeiro, alça, absurda, tá, isso eu já usava antes desse profile dele, muito, muito forte você fazer uma alça, é, colocar de repente um Shuffler seu no grave, tá, se tá online um Shuffler seu, a primeira coisa que você faz, ah, special aqui do Keldo, descartando alguma coisa, normal ou special de um, de um amigo, de qualquer outra coisa, tá, alça, pega o Shuffler do cara, a partir daqui, o cara tem um Shuffler a menos, você tem um Shuffler a mais na Mirror, muito forte, alça, e Redoer, o Redoer poderia ter sido, é, Wallow, poderia ter sido Ip, sei lá, só que eu acabei optando, ah, pelo Redoer, porque às vezes é a sua forma, assim como o Sprint é a sua forma de ativar a Merle, o Redoer é a sua forma de ativar a Shading, né, de forma, é, proativa, né, de forma, durante o seu turno, então eu não quis abrir mão do Redoer, tava acostumado a jogar com ele, quer mais? ah, sem muito segredo, qualquer outra coisa, eu acho, é, acho que a, a Beatriz é melhor que o Wallow, ah, outras decisões aqui, 12x, ah, isso era complexo, porque por um lado, ah, o meu deck ficava pior na Mirror Manette, eu esperava jogar várias Mirror Matches, é, ficava pior na Mirror Match, ah, porque eu fazia os efeitos do oponente jogar, é, é, acontecerem, desde que eu precisasse falar efeito, às vezes você só não fala, não vou milar, ah, mas, então ficava pior na Mirror Match, e consequentemente eu teria que ser melhor que o meu oponente, nessa situação, é, num jogo que os dois estão milando, os dois estão jogando, o melhor oponente ganha, e eu sabia, o melhor jogador ganha, e eu sabia que eu não era o melhor jogador, sabe, então, ah, não sei se era uma boa, eu poderia jogar com uma quantidade reduzida dessas coisas, e mais, e só os Shufflers, ah, teria sido mais confortável, ah, que são menos difíceis de usar, é, só que por outro lado, contra qualquer outro deck que não fosse a Mirror, eu tava muito forte, eu era o tier zero, né, reduzia essas quantidades, me fazia ficar menos opressor versus os outros decks, eu preferi ser opressor versus os outros decks, tá, aí eu falei, não, eu vou garantir que eu vou amassar os outros decks, e aí eu tento ganhar as Mirror, né, vou tentar jogar, treinei, vou tentar ser melhor nas Mirror, vou tentar dar mais sorte, sei lá, né, então, essa foi a decisão, inclusive, se a gente olhar o nosso dia, né, enfim, poderia ter sido diferente, né, aqui, completamente a história, mas, olhando o nosso dia, eu já ganhei uma Mirror só, então, ser opressor contra os outros decks foi muito bom, né, ah, óbvio que eu não montei esse deck pra ganhar um Winamatch, né, mas, enfim, ah, o que mais, é, é, uma Screen pra, quando você tá muito forte, você busca, destrói, e aí eu só tô usando essa Home Screen por conta dos campos, por eu ter os campos, se eu não tivesse os campos e a viabilidade de destruir essa Home Screen, eu acho que eu usaria zero Screens no main, ah, justamente como tá aqui, né, a Screen é muito boa turno 1, muito, muito boa turno 1, porque ela cai no Grave, você busca Trap, no caso, você vai tá com mais Trap no deck, você busca os dois nomes de Trap, pra passar com as duas setadas, você abre com ela na mão e mila mais cartas, de repente, sem precisar falar efeito do Zixizo, e milar a carta do oponente, né, e no turno 2 ela é ruim, porque normalmente você toma o Dweller, ou algo parecido com isso, é, você toma o setup do cara, e aí, comprar isso aqui é menos bom, então, acabei usando, eventualmente, eu jogava turno 1 e eu tinha a Screen aqui, mas mais do que isso, uma ferramenta pra ela ser milada e tal, né, então, sem os campos eu não usaria essa Screen de Man, o que mais que tem aqui? Hã, 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 dois bichos a menos, foi pra dar espaço pras coisas, no caso aqui, as TTTs, é, achei que era melhor ter as TTTs do que os outros Saronir, porque quando você tá, Game 1, na Mirror, os bichos não são tão bons, inclusive, eu reduzia, eu acho que eu não chegava a reduzir a quantidade de Beastial, mas eu aumentava a quantidade de Game 2, vou falar do side rapidinho, então, é, meu pacotinho de Game 1, né, contra qualquer coisa no Game 1, eu usava isso aqui, Game 2, acabava entrando os Saronirs e as Impermanence, as Impermanence são muito boas na Mirror, eu não consegui encaixar a terceira nesse side, a terceira Impermanence competiu com a segunda Banshee, só que eu acho que a Banshee teria sido melhor, apesar de eu não ter jogado versus o, o, os passarinhos, é, eu abaixei o volume aqui, eu não ter jogado versus os passarinhos, eu cheguei a colocar o Zombie World versus o Sword Soul, eu não vi, elas não foram miladas, eu não comprei, mas eu cheguei a colocar contra o Sword Soul aqui, ah, o, o pacotinho do Zombie World, então eu preferi a segunda Banshee do que a terceira Impermanence, é, mas enfim, daí, eu tinha Dark Hula No More, aí basicamente, né, isso era Game 1 contra qualquer coisa, isso entrava na Mirror Going Second, isso entrava também na Mirror Going Second, onde eu tirava, é, quando eu começava, entrava essas três, eu tirei três Aguido, na realidade, eu tirava um Kill Back e dois Aguido, eu ficava com a possibilidade, de ter dois Shufflers, né, eu tirava dois Kill Back, um Kill Back e dois Aguido, ah, e colocava essas três, Going Second, eu tirava, é, a Screen, e os três Aguidos, pra entrar essas quatro aqui, por quê? porque o Kill Back na mão é muito bom, o Kill Back na mão, às vezes impede de você tomar o Dweller, você tira um dos level quatro, você já não toma mais o Dweller, então, eu tirava os três Aguidos, entravam as quatro aqui, saindo a Screen, ah, daí, todo o resto aqui, praticamente, era versus o Flander Easy, eu só montei o meu deck pra jogar a Mirror e o Flander Easy, que eu acho que eram os principais decks dali, qualquer outro, eu esperava que o deck, e, óbvio, meu braço carregasse, né, então, tudo aqui entra de alguma forma versus o Flander Easy, é, Going First, eu tirava os sete Bistials, entrava as três aqui, e o pacotinho do, do, do Zombie World, ah, eu agora pra ser honesto, eu acho que eu até colocava Heartbeat também, é, mas eu não consigo pensar, onde a Heartbeat entrava, eu não colocava Heartbeat, será? Eu colocava, eu colocava, é, eu confesso que agora eu só não lembro, não lembro, o que que eu fiz, mas, eu não tirava Shuffler, é, não lembro, eu tava, eu tô achando que eu não colocava Heartbeat, que é, estranho, eu colocava sim, eu só não lembro onde, tá bom? mas eu colocava, nem ideia, tirei TTT pra colocar Heartbeat? Não faz sentido, não faz sentido, mas eu tô achando, é a única lógica, é a única coisa que eu consigo pensar, ou eu tirei Aguido? Eu não lembro, pra ser honesto, enfim, I Go in Second, é, saiam os sete Bistials, Ice Cream são oito, então dá quatro, com quatro, é, dois, quatro, oito, nove, né, é, acabava saindo os sete Bistials, a, Go in Second, né, isso aqui, cara, eu tô achando que eu fiquei tirando TTT nessa match, é, eu não lembro porque não aconteceu, eu não precisei de fato, tomar a decisão, eu não lembro o que que eu tinha pensado antes, né, mas eu tô achando que eu tava, que eu tava pra tirar as TTT, porque aqui eu não tiro pra fazer bagusca se toma Shifter, né, caraca, tirar as TTT era maluquice, mas eu tô achando que eu tava, que eu tiraria, é, e entraria tudo isso aqui, versus o, o, o Flander Easy, e acabou que como eu peguei uns decks diferentes desses planos, o que eu usei muito, óbvio isso aqui entrava sempre, né, mas eu usei muito essas cinco cartas aqui, ó, essas cinco cartas entravam o tempo todo, Go in Second, um dia que entrava Go in First, né, é, às vezes, eu não sei se chegou ao ponto de eu colocar em Permanence, ah, os bichos são ruins, aí, colocavas em Permanence, acho que aconteceu contra o Sprite, mas isso aqui, essa versatilidade aqui, essas cinco cartas, foram muito boas, muito boas, eu ter quatro Dark Huller No More, foram muito boas, apesar de eu não ter negado nenhum Dweller aqui, é, isso aqui, negou o campo de Branded pra caramba, negou o campo de Sprite, ah, não chegou a acontecer de eu precisar parar o Sword Soul aqui, mas negou muita coisa, negou muita coisa, isso aqui foi muito legal, ah, talvez tivesse que ter tentado encaixar a terceira Impermanence pra parar a Dweller, mas de um modo geral, foi muito legal aqui, eu tô bastante satisfeito com o deck, eu acho que o deck fez o que ele precisava fazer, eu abriu uma mão, um brick, mas muito satisfeito com o deck, todas as decisões do deck aqui, eu tentei muito forte, ok, é, muito satisfeito com todas as decisões, isso aqui eu não consegui testar, né, mas muito satisfeito, isso aqui tem que usar, tá bom, é isso, então, enfim, o deck é esse, satisfeito, ah, e aí, o que mais? A gente voltou, foi cansativo, porque eu acordei às 3 e meia da manhã, pra pegar a estrada às 5, daí, a gente só voltou às 10, eu cheguei em meia-noite e 40 em casa, então foi um dia bastante cansativo, eu tava um pouco inseguro de pegar a estrada cansado e tal, ainda bem que eu não joguei as 8 rodadas e nem tantas mirrors, nesse aspecto sim, ainda bem, eu tava mais descansado, mas eu tava um pouco preocupado, foi tudo tranquilo, e foi uma experiência muito, muito bacana, e eu pretendo fazer isso mais, né, eu conforme disponibilidade, pretendo ir pra São Paulo, principalmente que é mais fácil, jogar eventos, até o Rio, dependendo, deve dar pra ir, pra jogar um evento grande, um SS nacional, continental, fala-se, né, dependendo do que acontecer, ir no Rio, eu vou tentar, e jogar semanalmente aqui, então, muito animado, conteúdo segue estralando, eu não gravei nada com o GoPro, porque, enfim, não poderia, né, em evento oficial, assim, em evento grande não rola, mas, muito animado, e a gente conversa de futuro melhor, em outros vídeos aí, que eu vou fazer com o deck e tal, porque a maior parte das coisas aqui é emprestado, né, então, mano, muito obrigado, obrigado, obrigado aí, espero que eu tenha feito companhia no seu almoço, não se esqueça de deixar o like, muito importante, inscreva-se aqui, deixa um comentário, fala o que você quiser aí, tô feliz, e vamos pra cima, não se esqueça aí, cupom do Adoio Shop, na descrição, novo 5 em janeiro, ou então, quando você ver aí, talvez esteja atualizado, na descrição, o cupom do mês aí, do Adoio Shop, tá bom? Tamo junto, muito obrigado, tem live hoje, e vamos pra cima, é nóis? tchau, 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 tchau,